O Sua Franquia TV está aqui na Franchising Nordeste 2010 e recebe Antônio Figueiras, diretor de operações da rede de franquias Girafas no Nordeste. Seja bem-vindo, Antônio. Um pouco para a gente, então, sobre a empresa e sobre a participação aqui na feira. A empresa Girafas, ela é franqueada, começou com o processo de franquias desde 1991. A primeira unidade de Girafas foi em 81 e a franquia começou em 1991. A rede hoje conta com 307 lojas, a maior parte delas está localizada em shopping center e algumas unidades, poucas unidades a gente tem como um quiosque. E também a gente tem investido muito em lojas de rua, principalmente em Brasília. Em Brasília, por ter nascido em Brasília, o desenvolvimento das lojas de rua foi muito bem aceita lá. Aqui no Nordeste, nós estamos há três anos, completamos três anos em janeiro. Hoje, a gente está com 24 unidades. A última que nós inauguramos foi em Maranhão, em São Luís do Maranhão, que é a terceira unidade em São Luís. Estamos em todas as capitais do Nordeste. E contamos, o nosso projeto, para daqui a dois anos, ele prevê que nós vamos fechar com 50 franquias. Então, dentro do projeto inicial, nos primeiros três anos, nós deveríamos ter 20 franquias e fechamos com 23. E para esse ano está prevista mais, já vendida inclusive, mas em fase de implantação, mais cinco franquias, mais cinco lojas. Como eu já disse antes, nós estamos em todas as capitais, mas já temos também unidades no interior. E o que a gente está buscando, inclusive, nessa participação na feira, é que a gente consiga regimentar algum franqueado para Caruaru, que é uma cidade grande aqui, Petrolina. Então, o intuito principal na feira é tentar a inserção nos interiores. Nós já temos lojas no interior da Bahia, da Paraíba, que tem uma loja em Campina Grande. Já tem unidades já fechadas no negócio em Lis, Imperatriz, no Maranhão, em Arapiraca, em Alagoas. E na Bahia, a gente está com Feira de Santana, fechando agora, deve inaugurar em julho. Já tem uma loja inaugurada em Vitória da Conquista. Então, Antônio, fala então para a gente, vocês trouxeram alguma novidade aqui para a feira? Nós estamos lançando nacionalmente uma nova campanha, divulgando um novo produto, que vem a ser o Girafas Gourmet. O Girafas Gourmet é uma linha mais sofisticada ou mais bem elaborada, dentro do nosso cardápio, com molhos especiais, com base na culinária francesa. E temos também uma outra novidade, que é que você monta o seu próprio sanduíche. Você escolhe a carne, os acompanhamentos e monta você próprio o seu sanduíche. O cardápio já foi estabelecido desde janeiro, mas a mídia está começando agora, porque foi um momento para a estruturação da loja, para que a gente pudesse lançar na mídia e tivesse grande sucesso. Antônio, então deixa um contato aqui do Girafas, para quem está assistindo, o site, o telefone. O site do Girafas é o www.girafas.com. Nós estamos aqui no Recife, localizado em Boa Viagem. Temos o escritório, que é o escritório regional da rede, aqui no Nordeste. E os contatos, Marli Felinto, em Brasília, e eu, aqui no Recife. É 81-3231-7678. E aí E aí E aí E aí